Olá, já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro faz daqui a pouco um sobrevoo nas áreas atingidas pelas fortes chuvas em Minas Gerais. Nós vamos então até Belo Horizonte. A repórter Luana Karen traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Roberto, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui a Belo Horizonte às duas da tarde. Daqui mesmo do aeroporto de Confins ele entra no helicóptero e segue para o sobrevoo pelas áreas mais atingidas pelas chuvas dos últimos dias. Depois do sobrevoo, o presidente Bolsonaro vai se reunir com autoridades locais e há expectativa de anúncio de novas medidas para auxiliar o estado de Minas Gerais. O Ministério do Desenvolvimento Regional já liberou 7 milhões e 700 mil reais para o restabelecimento dos serviços essenciais em Belo Horizonte. Parte dos recursos será usada na limpeza, na recuperação do sistema de drenagem e da pavimentação da Avenida Tereza Cristina, uma das mais afetadas pelas chuvas nos últimos dias aqui na capital mineira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro já é o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte, desde que esse tipo de medição começou a ser realizada há 110 anos. 101 cidades mineiras estão em estado de emergência e da semana passada para cá, pelo menos 55 pessoas morreram em decorrência das chuvas. Roberto, voltamos com você. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. O Ministério da Saúde vai atualizar diariamente a situação do coronavírus no Brasil. Até agora, nove pacientes suspeitos estão sendo monitorados. Eles estiveram na China ou então tiveram contato com alguém procedente do país asiático. Quatro casos foram descartados e 20 foram excluídos. O caso notificado é aquele que nós recebemos, né? Foi incomunicado à autoridade sanitária, à autoridade de saúde. Quando ele se enquadra na definição de caso, ele é um caso suspeito. Ou seja, ele cumpriu aquela definição. Febre mais tosse, 14 dias de viagem antes do início de sintoma foi para a China. O Ministério da Saúde vai divulgar a partir de agora boletins diários com as atualizações dos números suspeitos de contaminação pelo coronavírus no país. Serão consideradas as novas regras de classificação da OMS, como por exemplo, ampliar o monitoramento de pessoas que estiveram em toda a China e não mais apenas na cidade de Wuhan. As pessoas que viajam para a China normalmente viajam por questão de turismo ou a negócios. É totalmente possível que as viagens para fazer negócio possam ser substituídas por reuniões virtuais e com a redução da possibilidade da presença física. Nós estamos fazendo essa recomendação. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!